E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um episódio aqui da nossa série de Max, The Curse of Brotherhood. Então nós vamos continuar aqui, a próxima fase aqui é Insetos de Lanterna. Vamos continuar o jogo. O que será que a gente tem que fazer? Bora lá, né? Olha, insetos de lanterna. Sobe aí. Olha, quantos insetos. Oh my God. Ok, né? O que será que tem que fazer, cara? Será que tem que passar correndo? Ui, é, é, pior que é. Mais. Onde será que temos? Ah. Corre, 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 mano. Ai. Puxa vida. Não, tem que ser muito rápido. Aê, deu certo. Ah, vamos lá, vamos lá que eu acho que dá. E aqui? Vamos ter que subir. Ai, mais bichinho. Hum. Hum. Mano, essa fase aqui vai ser difícil. Essa fase aqui vai ser muito difícil. Ai, nossa. Eu fico imaginando como vamos resolver essa questão aqui. Hum. 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 Ah, não. Não, cara. Eu tô pensando aqui em como vamos passar disso. Eu acho que seria mais ou menos isso, hein, galera. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Consegui. Meu Deus, quanto inseto. Acho que eu não vou conseguir passar de nenhuma dessas fases aqui sem tomar um choque na bunda. É. Aqui, ó. Ah. Já sei. Ah, não. Pera aí. Esse unzinho aqui. Aí. Muito bem. Não. Não. Ah, boa. Não vale assim. Eu devia ter abaixado a corda. Pera aí que agora eu tô esperta. Calma. Muita calma nessa hora aqui. Pera aí. Pera aí. Beleza. Agora a gente passa. Isso. Vai, garoto. Pula aqui. E agora você corta essa corda aqui. E sobe, pelo amor de Deus. E sobe, pelo amor de Deus. Vai, canetinha. Vai, canetinha. Vai, canetinha. Sobe, canetinha. Aê. Muito bem. Ai, meu Deus. E agora? Fica imaginando aqui como resolver isso. Pera aí. Como resolver isso, gente? Sem tomar um chocão. Será que isso aqui rola? Não. Isso não rola. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Sigam-me. Follow me. Ai, 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 ai. Oh, meu Deus. Alguma dica, por favor. Eu não estou sabendo como vou passar. Eu preciso passar disso que pela mãe me guarda. Toma, cara. Toma, porrada. Ai, que cacete Ok Tive que ir parar e procurar no Youtube Pra ver como passar nessa bagaça Percebi também Que deixei passar um olhinho Que tá pra lá Tá bem aqui, galera Olha, ele tá aqui É complicado Então Agora a gente tem que Escolher Posso levar essa bagacinha aqui Deixa eu ver se eu consigo Não, não dá Eu queria que ele levasse Pra eu poder Subir lá pra pegar o olhinho Não é massa, tudo bem Não dá Não dá Desce, meu filho Desce Você vai levar assim Olha a manha Do negócio Problema, hein Que vai chegar aqui, né Ok, vamos agora tentar Subir Oba, beleza Deu certo Olha o lugar Sinistro que ele tá passando Ai meu Deus Ai meu Deus Ih, só tem um olhinho ali Ih, amor Não vai dar tempo Ih, deu Caraca, mano Tem um olhinho ali Deu Esse olhinho aí Eu pego Bele Agora ele vai ter que voltar pra lá Bom, o olhinho eu já peguei, né Ai meu Deus Deu Esse assim Ó, 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 ó Que massa Beleza Ah Um segredo Acho que foi o primeiro segredo 4 de 18 É ruim Aqui vai subir E vai subir aqui de novo E agora Boa pergunta, hein Fica imaginando agora Como é que eu faço Pra passar Tem um treco ali E ele só fica assim Muito bem O que eu tenho que fazer aqui Agora eu consigo Ui Deixa eu ver o que acontece aqui, cara Opa Opa, sobe, mano Olha isso Olha isso Ó Que corda legal Massa Muito Massa Massa Ufa Ai, mais bugs Ai, passa, mano Passa, 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 passa Deu certo Mais bugs Mais Opa Não Acho que eu Prestei Isso aqui Abasta Todos Pra lá Agora Não Aqui Agora Agora Você não vai Por favor Ae Deu certo Aleluia Meu Deus do céu Que fase comprida É assim Olha o olhinho ali Será que eu consigo Não Pera aí Eu vou fazer De um jeito diferente Vem aqui Ah, vem aqui Chega mais perto Deu Muito bem Pensa Pensa Eu acho que Algo desse tipo Ai, caraca Não 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 Deu Vai Porra Porra Pensa 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 Ai, tá bom Aí Tem que dar Aleluia Enfim, vamos lá Vamos lá, vamos lá Opa, opa, opa Muita calma nessa hora Vamos pensar aqui O que a gente pode fazer assim Eu acho que isso aqui dá, hein Meu Deus, o que ele tem que fazer aqui? Descer? Ah, não É, ele vai ter que descer mesmo Só que tem que ser um jeito Que não Que essas espinórias Fiquem certinhas Ah, agora dá Esse é rápido, rápido Rápido, mano Isso Tô bem, Max Finalmente Max Vixi Certo Eu espero que vocês tenham curtido, galera Não se esqueça de deixar aquele like paroto E fazer comentários também Compartilhar o vídeo nas redes sociais, ok? Um super beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau